A Honda literalmente tá se lixando pra concorrência Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Garagem Notícias Eu sou o Marlon e recentemente saiu no site Motul a notícia que a Honda já teria a CG Start na versão 2023 E levando em consideração os últimos lançamentos da Honda, eu não fiquei nada animado, porque eu ficaria, não é verdade? Quando abri a matéria, é aí que eu fiquei transtornado com o que eu vi Meu Deus do céu Olha, eu sei bem que a pegada da CG Start é ser uma moto de entrada, então por isso é normal ela não vir com muitos opcionais Mas a mudança foi tão mínima, que a moto chega até a ser uma piada de mau gosto Então fica até o final, porque a mudança foram tantas, que o vídeo, se chegar a 3 minutos, vai ser muito E eu nem vou chamar o editor pra esse vídeo, porque não compensa, ele vai vir à toa Eu só vou deixar o vídeo passando no fundo e falando pra vocês o que mudou, fechou? Bom, vamos lá Começando pelo tanque, que não teve nada de mudança estética Ainda continua bem basicão, com nenhuma carenagem E tendo 14,6 litros de capacidade E a única mudança que vem no tanque é a cor, pessoal Que deixaram o prata de lado e vindo com esse azul da foto Olha a Honda e suas cores caríssimas O verniz caro esse da Honda Descendo um pouquinho, podemos ver as suspensões que vem telescópicas na dianteira e na traseira Vindo com dois amortecedores tradicionais de 106 milímetros Uma suspensãozinha bem basicona, que já vem presente nas motos da Honda desde 1950 E olhando os freios, podemos ver que ainda vem a tambor e ainda na dianteira e na traseira E ambos com 130 milímetros Ou seja, se você frear de uma vez, meu filho, você vai se lascar todinho E a penosada vem em 90x90x18 na dianteira e 180x18 na traseira Ou seja, é a mesma coisa desde os primórdios do motociclismo E as dimensões são de 196 milímetros de comprimento Com 739 milímetros de largura 1087 milímetros de altura Tendo um entre-eixos de 1315 E tendo seu assento a 790 milímetros do solo E tem um pesinho de 115 quilos Quase o mesmo peso de um amobilete Na iluminação, o ACG Start ainda conta com seu bloco desde 2015 Tendo as mesmas iluminações que usa na ACG de 1998 Aquelas verdinhas, tá ligado? Vindo 100% halógenas na dianteira e na traseira e nas setas O seu painel também não mudou em nada Como você pode ver na foto Ainda vem daquele jeitão arcaicozão Bem antigão desde 2015 Caso você esteja gostando do vídeo, meu amigo Pelo amor de Deus, se inscreva e deixa o like Fechou? Ô querida, né? Chegando no motor Ela ainda conta com o mesmo motorzinho que as suas irmãs Que vem com 162 cilindradas Injeção eletrônica Gerando seus 14,9 cavalos a 8 mil RPM Com 1,4 quilos de torque a 7 mil rotações Sabe o que mais mudou Além de só ter mudado a cor do tanque? É, porque os plásticos ali Continuam na cor preta Então a única coisa mudança ali Que você pode falar Não, mudou O que mudou foi o tanque A tinta é cara, meu filho Só mudou o preço Antes no site custava seus 12.280 reais Mas agora depois de colocar nessa cor fantástica De última geração Subiu 370 reais no valor final E ficou no site por 12.650 reais É, meu amigo A tinta da Honda é cara Mas deixa aqui nos comentários O que você achou Fechou? E eu tenho um recado pra você Que assim como eu É amante de motos E quer aprender a trabalhar no ramo Ou até mesmo empreender com seu próprio negócio Te possibilitando ganhar uma renda extra Ou até mesmo criar uma carreira Porque quem se destaca Sai na frente da concorrência Literalmente Aqui na descrição do vídeo Tem alguns cursos profissionalizantes Pra você que tem interesse em aprender A trabalhar como mecânico de motos Aprendendo tudo com um curso bem completo Que parte desde a mecânica simples Até a injeção eletrônica E parte elétrica Com o mecânica expert E também tem mais produtos De minha indicação pra você Como pintura automotiva Pintura hidroprime E também estética automotiva Tá tudo aqui na descrição E caso queira adquirir algum produto De minhas indicações Cobrando pelo link abaixo Você vai estar me ajudando demais Fechou? Agora se quer continuar a assistir Vídeos cismados É só clicar em algum dos quadradinhos Aqui na sua tela Que você já vai ser redirecionado Beijo no coração E tchau!